Salve rapaziada, seja muito bem vindo aqui no canal Clovis Plays, estou trazendo para vocês mais um vídeo rapaziada Então, eu vi muitos comentários aí dizendo sobre se roda no J2, se roda no A10 Se no Xamnacht 10S é bom Então rapaziada, estarei falando sobre uns telefones aí, se é bom ou não, tá? Se você tiver um desses telefones, porém, não fique desanimado, né? É a vida Então rapaziada, vamos falar sobre isso, então, bora lá? Então rapaziada, estou aqui com o meu Skyline, né? Você pode ver, mas antes aqui eu vou escolher uma pista Vamos dar uma volta por aí e estarei falando sobre vocês Então rapaziada, estarei falando sobre um J2, tá rapaziada? Lembrando, o J2, pode aí, que eu vou colocar aí no canto aí o J2 aí, sobre as configurações Ele é um quad-core, tá? Ele é 4-core e 1.3 GHz de velocidade e 1 GB de RAM Lembrando, quem tiver um 4-core, né? Dizendo que assim, se você tem um celular com desempenho fraco, dizendo que você tem que trocar Se você não tem condições e tem um celular fraco e quer jogar esse jogo Vai jogar, vai, mas vai travar bastante Se você é uma pessoa que fica estressado quando o jogo trava muito e quer tacar aquele celular na parede Ou você vai ter que trocar de celular Tem uns que também tem como você ajustar, limpar o cachê, baixar os gráficos e tudo mais Mas dependendo como que eu falo Um encomendado pra jogar legal aqui no Kaba Gink É um celular de 2 GHz de velocidade com processador de 8-core Que agora nós estamos em 2021 O 8-core é um encomendado aí pra jogar os jogos E ainda mais estão lançando vários tipos de jogos mais com os gráficos melhores E com aí até 4 GB de RAM É um encomendado muito bacana aí Agora se tiver um celular mais baixo assim Vai rodar com os gráficos muito baixos E mesmo aquelas pequenas travas É um recomendado aí Pode ser até 1.6 de velocidade 1.6 GHz Com 2 GB de RAM Esse é pro celular bem mais fraco mesmo Até os celulares fracos conseguem rodar Com menos tipo de lag Tipo o Moto G7 Ele roda de boa Ele tem os seus 2 GB de RAM Sendo uma faixa de 1.8 ou 2 GB de velocidade E ele é 8-core Lembrando, não tem que ficar só pelo RAM Mas sim pelo processador do celular Tem que ser os 2 combinados Se tiver muito RAM e não tiver processador Não adianta nada Eu vejo muita gente que compara mais de RAM Ah, o meu tem 4 de RAM Ah, o meu tem 2 Mas o seu processador é mais forte que o dele Entendeu? Mais ou menos assim Celulares que tem Essa faixa aí de 1.6, 2 de RAM Ou sendo 8-core E vai rodar tranquilo aí Com as configurações baixas E com uns 30 frames 28 frames Vai travar Vai travar Não tanto quanto 4-core E pode esquentar também Pode dar uma temperatura de esquentura aí Dependendo do celular Tá, rapaziada? Lembrando aí Que Eu tenho um celular aqui Eu já fiz uns testes aí Você pode ver Um A01 Aí Tem um vídeo que eu postei no canal Falando sobre o A01 Ele é 2 GB de RAM Ele é 8-core Não é 4-core Ele é 8-core Se eu não me engano Ele é 1.6 Esse é 1.8 Por aí De velocidade De processador E ele rodou Super bem Com os gráficos Todos no baixo E rodou os 30 frames Então assim É Nesse Básico Dessa configuração de celular Até com seus 2 GB de RAM Vai rodar tranquilamente Tá Agora se você quer um celular Que joga Kaban King Tá, rapaziada? Um Kaban King Multiplay mais tranquilo Com um gráfico um pouco mais alto É Vai travar um pouquinho Vai Vai ter frames que caem também É Seriam encomendados Os 2 GB de velocidade Tá 2.0 de velocidade Ou até 1.8 de velocidade Sendo aí Na faixa de 4 de RAM Tá Essa aí Pra quem quer um gráfico Muito mais alto Gráfico no alto 2 GB de velocidade 4 de RAM Tá Um processador aí Muito intermediário aí Vai rodar tranquilo No celular Tá É Não sei dizer se vai rodar 60 frames Pode até colocar no gráfico No máximo É Mas Não vai rodar 100% Os 60 frames Vai ter uns pequenos travamentos Sim Vai ter uns travamentos Tá, rapaziada? É Se não me engano O Samsung A10 também É Ele roda É Se colocar tudo no gráfico máximo Ele deve rodar os 30 frames Com os gráficos tudo no baixo Vai travar Vai travar Geralmente É Nem pode ser Tanto ser o celular Assim Pra otimização do jogo Né Que conforme vai aumentando As atualizações Tem muita gente que não entende É Fala que Tipo assim É a mais Tem que trocar o celular Só por causa de um jogo Se você é fã Do K-Banket Multiplay Rapaziada Se você é muito fã Se reclama tanto do celular Se faz de tudo Limpa o cachê E não adianta nada Sinto muito Vai ter que trocar o seu celular Ah Mas não quero trocar meu celular Por causa de um jogo Então Continua com o mesmo celular Tá, rapaziada? Então Essa é a minha opinião E já fiz alguns testes do celular Tá? Não tô dizendo Pra vocês trocar Se troca É Se vocês quiserem Né Se você é uma pessoa Muito fã Mesmo do K-Banket Só quer jogar Só nele E quer trocar Por causa desse jogo Aí você vai Pelas informações Que eu falei Se não Continua o mesmo Com o celular Se pra você Não faz diferença Se você é uma pessoa Que não Não liga Pro gráfico E sim Que roda liso No jogo Recomendo você Ter um celular De 4 cores Ou 4 cores não Vai travar bastante 4 cores 8 cores 1.6 de velocidade Tranquilo E 2 GB de RAM Tranquilo E vai rodar tranquilo Aí 30 frames Tá? Não 60 frames 30 frames Vai dar uns pequenos Travamentos aí Mas vai rodar tranquilo Tá rapaz E temperatura De esquentar o celular Vai esquentar um pouquinho? Vai Geralmente Todo celular esquenta Não tem como dizer É O celular não esquenta Aí já vem a NASA Né? Então rapaziada É isso Estarei falando sobre isso Informações Já vi um J6 Plus Também Geralmente Ele deve rodar Tranquilo Se ele for um 8 cores Vai rodar tranquilo Aí também Com os gráficos Baixo Tá rapazado O meu celular Tá rodando No gráfico máximo Pode ver aqui Que eu vou deixar aqui Nas configurações máximas Tá qualidade máxima Máxima Por que? Não é só por causa do RAM Sim Por causa do processador Do meu celular Por que o meu celular Já é um game Mas nossa Tá se exibindo Por que o celular dele É um game Não rapaziada Eu tô dando informações Concretas aí Se você quer jogar Tranquilo no celular Então vamos dizer Baseado aí É O meu jogo Tá rodando Tá Eu estou gravando Tô fazendo tudo Ao mesmo tempo Tá rapaziada E pode ver que não Tá travando Por causa do processador Só que meu processador Não é Snapdragon Ele já é um processador Mali Já é um GT6 Tá E é com 6G 6G RAM Então já é um diferenciado Então Ele já suporta O gráfico máximo Tá rapaziada Vamos dizer que O mínimo aí De velocidade Seria de 2.0 GHz Com 8 cores E 4 de RAM O recomendado Pra você jogar O gráfico alto Né Dependendo aí Sentido As configurações Do celular Tá E o ano Né É Então rapaziada É Por isso que meu celular Tá rodando direitinho Por causa disso Que ele roda Fortnite Fortnite já é um celular Pra um jogo Muito pesado Pra celular Muito mais Com a linha De linha dos top Aí Que é intermediário Com lista de game Né Então rapaziada Eu não tô querendo Desmerecer nem ninguém E nem dizendo Que eu sou melhor Que ninguém Tá Todo mundo é igual Tá rapaziada É Só tô tentando ajudar Vocês aí Dando essas informações Espero que tenha ajudado Vocês Tá É Se você tem um Um celular aí 4 core E não quer desfazer Sinto muito Tá rapaziada É Geralmente O ano vai passando E vai chegando Novas atualizações Com essas novas atualizações Vai acabando É Deixando Os nossos celulares É Travando Né Conforme vai atualizando Vai mudando a cidade Vai colocando É Novas Texturas Novos pneus Novos gráficos E aí O celular já vai Com Em algum tempo O celular já não vai acabar É Aguentando Conforme Essas novas atualizações Dos jogos Né Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tenham ajudado vocês Tá E eu fico por aqui E até o próximo vídeo Falou E fui